Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Rede Formar. Programa em que a gente passa para vocês informações, conhecimentos, que se você aplicar de forma correta, vão aumentar as chances de você conseguir salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, sou responsável, técnica e professora da Rede Formar, e além disso, sou cirurgiã e endocrinologista de cães e de gatos. E o tema escolhido para hoje, o tema proposto, que é uma das coisas que a gente mais ouviu, uma das coisas que a gente mais ouviu durante o nosso treinamento, nosso último treinamento, foi de pessoas dizendo que não tem tempo, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo aí para me dedicar aos estudos, para conseguir ajudar os animais. Então, hoje eu vou falar aqui, vai ser mais um bate-papo aí com vocês, sobre a questão do tempo e sobre a questão da otimização, para tentar abrir os olhos de vocês aí, que na verdade não é só questão de não ter tempo, e sim questões de prioridades, que há aí uma diferença, tá? Como eu não vou conseguir falar com vocês em tempo real, eu vou pedir, vou fazer algumas perguntas aqui durante esse nosso vídeo, e eu vou pedir para vocês escreverem no comentário a resposta de vocês, das perguntas que eu vou fazer, que eu vou voltar e vou responder todo mundo, para a gente ter essa interação sobre esse assunto, que é um assunto que, infelizmente, impede de vocês conseguirem coisas, não somente relacionadas aí a conhecimentos para ajudar os animais, mas para quase tudo na vida de vocês, tá bom? E para começar, eu vou falar aqui alguns números, algumas estatísticas para vocês tentarem entender qual é o meu propósito aqui com vocês hoje. O primeiro é que o Brasil é o país que mais passa tempo aí utilizando redes sociais, tá? Então, o Brasil é o país que mais gasta o seu tempo utilizando redes sociais. O segundo número, o segundo dado aí, é que, em média, o Brasil, o brasileiro, gasta aí cinco horas do seu dia só passando o dedo aí nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, entre outras aí redes sociais. Então, a gente gasta aí, em média, cinco horas do nosso dia apenas em redes sociais. E quando eu estou falando aqui em redes sociais, esqueci de falar do WhatsApp, eu não estou, essa estatística não está aí inclusa, incluída, em questões de trabalho, tá? Em questões aqui somente de entretenimento e de passatempo. Então, são cinco horas de passatempo. Eu tenho que deixar claro essa diferença, porque muitas pessoas utilizam o Instagram, utilizam outras ferramentas, o Facebook, o WhatsApp, para trabalho, tá? Então, esse dado aqui é baseado em pessoas, em utilização de redes sociais apenas para entretenimento. E, em média, o brasileiro gasta aí cinco horas por dia. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, tá? E que vocês vão deixar aqui no comentário também, que, inclusive, eu vou fazer agora com o meu aparelho aqui. Que é você ir lá nas configurações do seu aparelho, eu vou aqui junto com vocês, e você vai lá em tempo de uso. Então, você vai na configuração do seu aparelho, independente da marca, e você coloca aqui tempo de uso, tempo de utilização. O meu aparelho está marcando aqui agora, quatro horas e trinta e três minutos, aqui para vocês verem, tá? Quatro horas e trinta e três minutos, que eu gastei hoje o meu tempo utilizando aparelho celular, tá? E ainda, o seu aparelho te fornece um relatório, em que, qual foi a situação? Por exemplo, eu fiquei quatro horas e meia no celular. Essas quatro horas e meia em que eu utilizei, tá? Então, ele consegue te falar aí se você utilizou, por exemplo, aqui no meu está falando que eu utilizei uma hora e dezesseis de WhatsApp e já utilizei cinquenta e nove minutos de Instagram, tá? Então, eu gastei quase uma hora no meu dia em Instagram e uma hora e dezesseis minutos em WhatsApp, tá? Então, vocês vão deixar aqui no comentário a parte da hora que vocês estão assistindo aqui esse nosso conteúdo, quanto do dia de hoje que você já utilizou em redes sociais, tá? É lógico que o celular, ele não vai aqui separar, ele não vai segregar. Por exemplo, nessas uma hora e dezesseis minutos que eu gastei no WhatsApp, ele não vai me separar, por exemplo, olha, Karina, você utilizou nessa uma hora e dezesseis, dezesseis minutos para conversar fiado com as amigas e uma hora para você trabalhar, tá? Então, vai de você saber se você utilizou esse tempo para algo produtivo ou se você utilizou esse tempo apenas para entretenimento. E lembrando, Katarina aparecendo para variar, e lembrando que a finalidade desse conteúdo não é expor, não é ir criticar, porque gasta muito tempo em rede social, porque isso, infelizmente, é algo que faz parte da nossa atual cultura, da nossa atual rotina. É só para mostrar para vocês, que não é questão de tempo, e sim de prioridade. O outro dado muito relevante é que no mês de outubro a gente teve uma elevação de mais de 28% no consumo diário de redes sociais no Brasil. Ou seja, esse número está cada vez maior, tá? Então, de novo, vou pedir para você deixar aqui nos comentários quanto que você já utilizou hoje do seu aparelho celular e quanto tempo que você gastou no Instagram e no WhatsApp, e você pensar aí na consciência, se você teve esse gasto de tempo, se ele foi um gasto produtivo ou se ele foi um gasto apenas por você saber da notícia, apenas para ver alguma dancinha no TikTok, apenas para ver algo que não vai afetar aí em você ter um conhecimento, em você conseguir ajudar os animais. O segundo ponto relevante que eu queria falar com vocês é o seguinte, a maioria das pessoas que estão aqui, muito provavelmente, elas trabalham, tá? Muitas vezes as pessoas trabalham aí cerca de oito horas diárias ou até mais horas diárias. É lógico que trabalhar é essencial e trabalhar é necessário, né? Tanto para você ter investimentos com novos estudos, para você manter aí o seu ambiente, manter a sua casa, manter aquela ração do seu pet, manter um banho, manter uma qualidade de um milho. Então, o trabalho é essencial. Só que dessas... Aí eu pergunto para você, dessas oito horas que você se dedica no seu dia, trabalhando em uma empresa, trabalhando aí para uma outra pessoa, ou trabalhando até mesmo para você mesmo, quanto desse tempo você consegue, quanto desse tempo e quanto desse salário você consegue aí investir em você mesma. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente gasta aí oito, dez, doze horas, né? Porque às vezes as pessoas trabalham aí oito horas por dia, mas gastam aí duas horas para chegar ao trabalho, mas duas horas para voltar. Então, doze horas do dia, metade do dia, ela trabalhando para se manter, para manter as necessidades basais aí, né? As obrigações com contas e com outras coisas para manter uma empresa de pé, mas ela não preocupa com ela mesma. Ela não gasta aquele tempo com ela mesma. Ela não investe um pouco de tempo com ela mesma. E muitas vezes ela não investe nem sequer uma hora do seu dia com algo para ela mesma. Ela investe doze horas em alguma coisa para uma outra pessoa, para enriquecer uma outra pessoa. E quando eu falo de enriquecer, eu não estou falando somente de enriquecer em valores financeiros. Eu falo também de enriquecer em valores culturais e outros valores. Então, ela dedica doze horas do dia dela em prova de uma outra pessoa e ela esquece dela mesma. Ela esquece dela dedicar pelo menos uma hora do seu dia em um crescimento pessoal. E isso é uma coisa que quando você para para pensar, acaba que você assusta. Poxa, realmente, realmente eu gasto a maior parte do meu dia fazendo alguma coisa que muitas vezes eu nem gosto. Ao invés de eu procurar dedicar pelo menos um pouquinho desse meu tempo a uma coisa que vai interferir na minha vida, que vai dar uma positividade não só para a minha, como é uma coisa que a gente fala aqui bastante, mas para a vida de um animal. Um outro ponto referente também ao tempo é o tanto que a gente gasta de tempo com televisão, com séries. Você já parou para pensar que quando você gosta demais de uma série, você maratona aquela série, você passa o final de semana inteira. Eu não estou falando isso, mas eu nunca fiz, não, porque eu já fiz isso. Só um exemplo, ano passado, eu descobri uma série que é o Pick Biders, não sei se vocês conhecem, e eu maratonei essa série que em dois finais de semana eu assisti a cinco temporadas. Então, foram dois finais de semana que eu não interagi com ninguém, que eu não estudei nada, que eu não fiz nada, além de um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro. Comia no sofá, dormia no sofá, vivia no sofá para maratonar, para acabar com aquela série logo, porque é uma série que me prendeu. Aí eu pergunto, muitas vezes você faz isso, você assiste, maratona uma série, você todo dia, quando chega, gasta aí, por exemplo, uma hora assistindo um documentário de futebol, gasta uma hora assistindo um programa de reforma de casa, gasta um tempo aí só girando o dedinho no Instagram, mas e para estudar? Qual é o tempo que você tem? Aí você fala que não tem tempo. Realmente não tem tempo, ou você não quer dedicar, ou você não está priorizando aquele tempo. É lógico que eu não estou falando que você tem que abrir mão de, vou apagar meu Instagram, vou apagar meu Facebook, vou apagar meus redes sociais, não vou conversar com ninguém, vou cancelar Netflix, vou cancelar televisão. Não. É lógico que a gente tem esse tempo de interação. A gente só não pode usar a desculpa de que não tem tempo para procurar estudar, de que não tem tempo para procurar alguma coisa que vai agregar a nossa vida e vai impactar na vida de outro animal. Então, a questão não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu não quero gastar mais ou menos duas horas por semana, que é o mínimo que eu exijo dos meus alunos. Eu não quero gastar duas horas por semana estudando, não, porque eu prefiro perder esse tempo, gastar esse tempo com uma outra coisa. E um outro fator é o seguinte, muitas pessoas associam que estudar é algo chato. Ah, eu não vou estudar, não. Estudar é muito chato, a hora não passa, e a professora fala, 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 e vai me dando sono, vai me dando preguiça, e eu não quero estudar, não. Mas quando você faz alguma coisa que você tem um propósito, as coisas se tornam mais leves, tá? E eu vou falar para vocês uma coisa, eu nunca ouvi um aluno meu de Socorrista Pet falando assim, nossa, gente, a aula hoje custou passar, meu Deus, a aula não acaba. Nossa, que aula chata. Muito pelo contrário. A maioria dos alunos, eles falam, já acabou? Como assim, já acabou? Porque é um conteúdo tão gostoso de passar, um conteúdo que tem tanto propósito de ser passado e de ser aprendido, de ser captado pelo aluno, que as duas horas de aula, por exemplo, semanais, elas passam assim, quando você assusta, já acabou. Quando você assusta, os seis meses, os três meses, dependendo aí da turma, já está acabando, já está na hora. E os alunos ficam, nossa, não vai ter o módulo dois, módulo dois não, desculpa, não vai ter o após, o pós-curso, não vai ter mais aula extra, como assim, já acabou? Porque é uma coisa mais leve, é uma coisa gostosa. E às vezes a gente não tem aí o propósito, a gente não tem aí a dedicação de querer estudar, Então, não é questão de tempo, essa desculpa de não ter tempo, não cola, tá? Comigo não cola essa questão de tempo. E a pessoa tem aquele preconceito de que estudar é chato. É lógico que tem conteúdos que se você fizer por obrigação, ah, eu sou obrigada a fazer física, aí sim, aí pode se tornar uma tortura. Agora, quando você escolhe um conteúdo que você tem um propósito, que você tem uma finalidade, que você tem uma aplicação para ele, que você já tem uma vivência com ele, a hora passa, o tempo fica mais proveitoso. E quando eu falo de ter vivência, não quer dizer que você já esteja trabalhando na área, né? Se você já teve contato com um animal, se você já teve contato aí, não somente seu, contato com um animal ou de alguém, se você já presenciou um acidente, com certeza você tem aquela curiosidade de pensar, poxa, eu não fiz nada, mas o que eu faria se eu soubesse? O que eu teria que fazer? Fala aqui, escreve aqui para vocês verem, se não concordam comigo. Quando você vê uma situação que gera uma curiosidade, você não fica com aquela coisa de querer saber. Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou pesquisar no Google. Aí você gasta um tempo pesquisando, de página em página, de página em página, até descobrir alguma coisa sobre. E é isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês. Que quando você determina um propósito, quando você escolhe um conteúdo, você vai ter uma aplicação, você vai relembrar de fatos que já passou na sua vida, e que você sabe que vai te ajudar a crescer como pessoa, como profissional, as coisas se tornam mais leves e o conteúdo se torna mais leve. O conteúdo passa de uma forma que quando você assustar, já passou as duas horas, você quer mais uma hora de aula, você quer estudar mais, você quer ler mais, você quer comer material, comer a mochila, para agregar e para aprender ainda mais. Então, quais são as dicas que eu dou para vocês que usam essa desculpa de não ter tempo? E quando eu falo essa desculpa de não ter tempo, eu falo para todos os setores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, que já, inclusive, aconteceu comigo. É o seguinte, eu não vou para a academia, não? Porque eu não tenho tempo de ir para a academia. Eu trabalho demais, eu chego em casa cansada, eu chego em casa, eu quero só deitar, beber uma cerveja, eu quero só deitar e não fazer nada. Então, não tem tempo para malhar, não. Então, o que foi que aconteceu? Vou dar o exemplo em mim, para vocês entenderem a questão do tempo, e como depois, esse tempo que você não dedicou, vai te cobrar de alguma forma. Esse tempo mal aproveitado, uma hora, vai te cobrar. Eu, como eu já comentei algumas vezes aqui, quem viu o treinamento sabe, eu, quando eu era mais nova, eu fui atropelada, eu tive um problema no joelho. Bom, ponto final. Eu preciso sempre procurar uma atividade física, um treinamento para fortalecimento. E, recentemente, né, no mês aí de abril, maio, julho e julho, eu parei de frequentar a academia, parei de frequentar a fisioterapia, porque, segundo eu, eu não tinha tempo. Estava corrido, estava mudando, estava estudando, estava terminando de fazer aposta, TCC, não tinha tempo, não ia para a academia, ah, não vou não, já está bom, não tenho tempo, e não fui. Até que, um belo dia, eu manchuquei de novo, mas manchuquei o outro joelho, com falta daquele tempo que eu me dediquei, que eu não me dediquei, daí, eu tive que arrumar um tempo forçado, eu tive que forçar o encaixe, que eu tinha que voltar assim, porque, senão, as coisas iriam complicar ainda mais. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Porque, às vezes, vocês ficam inventando desculpa para as coisas que não tem tempo, por exemplo, do animal, vamos lá, o socorrista, não tenho tempo para estudar. Vou estudar, não, porque, ah, não tem significado, não tem sentido, eu não gosto de estudar, e tal. E se o animal é intoxicado, aí, você vai ter que virar um tempo para levar esse animal na clínica. E depois, você vai ter que virar um tempo, porque, se esse animal tiver alguma sequela por conta daquele envenenamento, que não recebeu aí um tratamento de primeiros socorros, você vai ter que arrumar um tempo a mais, porque aquele animal vai precisar de atenção. Aquele animal, ele vai precisar aí de ser levado ao veterinário constantemente, para fazer os exames de rotina. Aquele animal vai precisar de ter uma atenção maior, você não pode deixar esse animal sozinho mais. muitas vezes, você vai ter que preparar uma dieta específica para aquele animal. Então, ele vai te demandar tempo. Então, o tempo que você não gasta com coisas boas, com coisas positivas, lá na frente, ele vai ser te cobrado, você vai ter que dedicar aquele tempo, mas, infelizmente, para algo negativo. Para você tentar minimizar algo negativo, que poderia ter sido evitado se você tivesse usado o seu tempo de uma forma melhor, de uma forma correta. E aqui, eu não estou falando só no caso da sua saúde, igual foi na minha, não. Mas é na saúde de alguém que depende da gente. Porque a gente tem consciência, a gente tem a liberdade, a gente tem a autonomia para a gente decidir o que a gente quer. E a gente saber aproveitar o tempo. Agora, o nosso cão, o nosso gato, não tem. Ele vai depender da gente. E vocês têm que lembrar que eles vão confiar na gente. Eles confiam na gente. Na cabecinha deles, ou na cabecinha da Fiona, na cabecinha do Catarino, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual alimentação que eu estou dando para eles, eu sei a hora que eu tenho que levar para passear, o porquê que tem que passear. Então, eles estão confiando em mim. Aí, imagina só, está aí os seus bichinhos achando que você sabe o que você está fazendo, que você consegue passar toda a segurança para eles. Na hora que ele passa mal, na hora que ele tem algum problema, você não sabe. Você não sabe de nada. Imagina só. É lógico que ele não vai ter essa consciência, né? De que, nossa, eu só estou com essa sequela aqui nos rins porque o meu dono não estudou, o meu dono não procurou saber. Mas você vai. Lá na frente, você vai ser cobrado disso. Você vai ter o remorso, você vai ter as noites que você não vai conseguir dormir pensando nisso, de que se você tivesse feito diferente, o seu animalzinho estaria com você agora, estaria correndo com você, estaria feliz quando você chegar, se não está mais, porque você preferiu ficar assistindo Netflix, assistindo alguma coisa não produtiva, ao invés de estudar. Então, pense nisso. Pense na otimização do tempo de vocês, no quanto que você consegue agregar. o seu conhecimento pessoal, porque muitas vezes, como eu já falei, a gente gasta o tempo desenvolvendo coisas de outras pessoas, desenvolvendo projetos de outras pessoas e a gente se deixa de lado. A gente não gasta o nosso tempo com o nosso desenvolvimento. E aqui, como eu estou falando com vocês de primeiros socorros, eu acabo afetando a saúde do meu animal, acabo afetando a saúde de um outro animal, que eu poderia ajudar, mas que eu não vou ter capacidade de ajudar, porque eu não quis dedicar aí o mínimo das horas da minha semana para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir ajudar. Gente, eu vou até dividir aqui que eu fiquei curiosa, tá? As duas horas da semana, quanto que dá do seu tempo por dia? Para vocês verem o quão pequeno que é. Então, 120 minutos dividido por sete, dá 17 minutos, 18 minutos no seu dia. 18 minutos, gente, é pouquíssimo tempo. 18 minutos são o quê? Seis músicas? Seis músicas, seis clipes que você não assiste, que você vai lá e assiste um pedaço de uma aula, você assiste um conteúdo. Deu para entender a gravidade do problema e da questão do tempo, do gerenciamento do tempo? Já que eu toquei no assunto do gerenciamento do tempo, vamos lá. Quais são as dicas que eu estou para os alunos e que eu vou dar para vocês, para vocês conseguirem gerenciar o seu tempo? Quem me conhece sabe que eu sou muito chata com essa questão de horário. Tem até uma das brigas que eu tenho com as minhas amigas, porque eu tenho uma amiga, Fernanda, que eu vou até pedir para ela aparecer aqui, que ela não serve muito horário, e eu sou muito chata. Às vezes, eu prefiro ir sozinha e encontrar lá, porque se eu chegar e ficar esperando, eu fico muito brava. E quem me conhece do meu trabalho, sabe, deixa eu pegar aqui uma página da minha agenda, sabe que a minha semana é assim, totalmente cronometrada. Por quê? Porque eu tenho as funções da Karina veterinária, da Karina professora, da Karina que faz cirurgia, da Karina, mãe do Catarino, da Fiona, dona de casa, filha, muitas funções. E todo mundo tem as suas funções, todo mundo tem os seus projetos. Então, se você pegar um papel, pegar uma agenda, isso é questão de hábito. E os hábitos, eles têm que ser construídos na sua vida. Não é uma coisa que se você não tem o hábito de montar a sua agenda da semana, não é uma coisa da noite para o dia, mas começa, um dia. Tenta montar o seu dia para você ver como que vai ser mais produtivo. Então, por exemplo, eu coloco aqui no meu dia, tá? Eu vou dar um spoiler aqui do meu dia para vocês. Um dia qualquer aqui, tá? Está aqui no dia 14 de setembro para dar um exemplo para vocês verem como funciona e começarem a aplicar para vocês verem como que o tempo de vocês vai render com coisas que são obrigatórias e coisas que são legais para você fazer. Então, eu coloquei aqui que na parte da manhã eu teria isso no dia 14 de setembro, tá? E eu guardo todos para eu saber o que eu fiz na minha vida no ano, se meu ano não foi produtivo porque não foi bom ou se é porque eu não fui atrás, tá? Então, façam esse feedback com vocês mesmos também. Então, no dia 14 de setembro eu coloquei que eu teria que gravar um vídeo para o YouTube com a Rogélia, coloquei que eu deveria ir para fisioterapia, tudo isso na parte da manhã, que eu deveria que montar uma aula do nosso treinamento de socorrista PET que já passou, que eu deveria pagar as contas, pagar algumas contas que é uma coisa que faz parte da rotina do brasileiro, que eu deveria que também é conversar com o professor do polo de Araxá, isso na parte da manhã. Na parte da tarde eu coloquei que eu teria que organizar as turmas de auxiliar de veterinário para terça-feira, que eu deveria programar o roteiro da minha viagem que eu farei em outubro, que eu teria que limpar o meu quarto, limpar a cozinha e regar as minhas plantas. E, à noite, que eu deveria aqui gravar vídeos para o YouTube e que eu deveria tratar o meu cabelo, tá? e ler dez páginas do meu livro favorito. Ou seja, eu coloco o meu dia, encaixo o que eu tenho que fazer no meu dia e intercalo coisas pessoais relacionadas à saúde, coisas relacionadas à casa, coisas relacionadas ao que me dá prazer, coisas relacionadas à obrigação, porque aqui, no caso, a minha obrigação era pagar os boletos. Então, o que que eu recomendo pra vocês? Eu recomendo, vou desafiar vocês aqui na próxima semana, né? Porque a gente começa as coisas geralmente na segunda-feira, né? Brasileiro. Então, vou desafiar você o seguinte, segunda-feira, vocês vão, no domingo, na verdade, porque eu montei no domingo, no domingo, vocês vão montar, aí, pode ser numa folha qualquer, tá? Vocês vão montar a agenda de vocês na semana, com o que vocês querem fazer na segunda, querem fazer na terça, querem fazer na quarta, querem fazer na quinta, querem fazer na sexta. Não se cobrem demais. E outra coisa, não coloquem apenas obrigações no seu dia, senão ele fica maçante. Coloquem coisas que vão te dar prazer. Você pode, se você gosta de uma série, você pode colocar para assistir um episódio, tá? Mas é um desafio. Pegue o papel, coloque segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que você tem que fazer, o que você deseja fazer e um desafio, se desafie. Pra ficar melhor ainda, você pode se dar um prêmio. Então, por exemplo, eu adoro Coca-Cola, eu amo Coca-Cola e eu gosto daquela Coca-Cola que é, não estou ganhando pra fazer propaganda, daquela Coca que é de vidro. Então, se eu ir pra fisioterapia todos os dias da semana, sem faltar nenhum dia, no sábado eu posso tomar uma Coca-Cola caísse. Então, façam isso, desafiem. Então, qual vai ser o desafio? Você montar uma semana, você pode fazer o seguinte desafio, olha, todos os dias, de segunda a sexta, eu vou dedicar meia hora do meu dia pra assistir um vídeo que vai agregar em conhecimento em uma área que eu gosto, em uma área que eu tenho interesse. Então, se você deseja salvar os animais, se você tem essa vontade, dedica aí, todo dia eu vou assistir um vídeo do canal. Se eu assistir todos esses vídeos durante aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu vou me presentear com isso. No sábado eu vou poder assistir aí seis episódios da minha série, no sábado eu vou poder ir pro pagode, vou poder ir pro forró, pro samba. Então, você se presentear porque você se colocou uma meta, você se disponibilizou a mudar um hábito seu, de um gasto de tempo que às vezes é desnecessário e você se presenteou por isso. Então, você passa a ser o gerenciador do seu próprio tempo e não outras pessoas. Porque você já tem gente pra fazer isso, você já tem uma carga horária pra cumprir no seu emprego, você tem que chegar oito horas e sair a cinco. Mas nesse intervalo quem vai ter que gerenciar esse seu tempo é você mesmo. Então, passa você se gerenciar, passa você dedicar aí o seu tempo com coisas que vão te agregar, com coisas que são obrigações que a gente tem que fazer, com coisas que vão te dar prazer e com coisas que vão te melhorar, que vão agregar conhecimento que vai afetar a sua vida e que vai afetar a vida de outros animais. Então, são duas coisas que eu pedi pra vocês fazerem. A coisa número um, o pedido número um é você ir lá no celular com configurações, tempo de uso e você colocar aqui no chat, ou no chat não, desculpa, você colocar aqui nos comentários quanto tempo que você gastou hoje no seu telefone. É lógico que se você me assistiu a 8 horas da manhã vai ter pouco tempo, a não ser que você tenha insônia e tenha ficado de meia-noite às 4 no telefone. Mas coloque quanto tempo que você gastou no telefone e quanto tempo que você gastou no Insta e no WhatsApp, que são as redes sociais se mais aumentar o uso durante o mês de outubro. E no segundo pedido é você se desafiar a montar pelo menos uma semana a partir da semana que vem para criar um novo hábito na sua vida um cronograma de afazeres, o que você tem que fazer durante uma semana. Lembrando que não colocar somente coisas que são obrigatórias, coloquem coisas que você terá o prazer de fazer porque senão a agenda fica chata e você acaba não fazendo. Então coloque coisas legais no meio da sua agenda. ouvir uma música, meditar, fazer uma atividade física, brincar com o meu cachorro, mas se programe durante uma semana que depois a gente vai lá no Instagram para a gente conversar sobre e ver qual o impacto que teve na sua semana. Se aquela programação melhorou o seu tempo e se diminuiu o tempo que você gastou com redes sociais de uma forma não produtiva, de uma forma que não vai te agregar nem na sua menoria pessoal nem na sua menoria profissional. Então, gente, tem esses dois pedidos, um é um desafio. Ah, eu já ia esquecendo que você, além de montar a sua agenda com o seu cronogram e com os seus afazeres, que você se presenteie no final se você conseguir cumprir. Então, nessa próxima semana aí do dia... Deixa eu ver que dia que é. do dia 8 de novembro ao dia 12 de novembro é um desafio de você contra você mesmo, tá? Você contra você mesmo, você tomando aí as rédeas do seu próprio tempo, tá? E outras coisas, já que eu tô aqui no modo pedinte, ativo, que é você inscrever no canal, deixar o curtir aqui se você tiver curtido, espero que sim. se você tiver alguma sugestão de vídeo aí pra gente gravar em dezembro, tá? Porque em novembro a gente já, todos os temas a gente já fechou, já captou quem foi que deu aqui a opinião, você deixa aqui pra gente nos comentários também alguma coisa relacionada à Primeiro Socorro que você queira que eu traga aqui pra vocês e que você siga a gente nas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. E ative o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente publicar aqui pra vocês. Geralmente, a gente publica nas terças e nas quintas-feiras, mas, às vezes, a gente dá um ar na graça em outros dias da semana e, às vezes, a gente também aparece ao vivo, mas você precisa ativar o sininho pra você ficar por dentro e não comer música e não perder tempo, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês, um prazer estar aí com vocês aí, vocês terem dedicado esse seu tempo pra me assistir e espero de verdade que seja algo proveitoso, não só pra você estudar mais Primeiro Socorro, mas pra tudo que você queira fazer na sua vida, tá? Então, o meu muito, meu muito mal, tá? Abraço forte. O meu, então fica aqui o meu abraço, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí